Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Nesse dia, assim que abrir os olhos, antes de qualquer outra coisa, vamos começar a invocar o nome do senhor. Quem está acordado, nessa hora tem muitos irmãos e irmãs acordados. Vamos invocar juntos, pra fortalecermos o nome do nosso senhor. Amém? Louvados já Deus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano aqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus. Invoquem, dependa desse nome, porque é só nesse nome, se eu e vocês continuarmos invocando, com certeza, do fundo do nosso coração, com certeza nós vamos ao reino de Deus, ao reino de Deus, ao reino dos céus. Portanto, amados e amadas irmãs, não percam mais tempo. Vamos invocar o nome do senhor. Amém? E depois que nós invocarmos, se esvaziarmos, sentimos o ardor do espírito queimando, como essa tocha acesa, aí sim, podemos abrir o alimento diário, né? O alimento diário traz as pepitas da palavra, versículos por versículos e capítulos, para nós lermos e sentirmos mais e mais na presença de Deus. Graças a Deus. E alimento diário, terceiro volume, né? como vocês já sabem, e cuja série é, e será pregado este evangelho do reino. Lembre-se bem, esse evangelho do reino será pregado através de mim e de todos vocês que já creram no senhor. Louvado seja Deus. O título geral é, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Então, assim que acordar, não adianta eu e vocês ir para nossas coisas. Vamos buscar primeiro o reino de Deus, porque esse reino de Deus está dentro de nós. Então, começando como? Invocando o nome do senhor, amém? Louvado seja Deus. É escrito pelo nosso querido irmão Miguel Mar, um irmão que Deus sempre usou, graças a Deus, na sua palavra, e ele nos traz pepitas bem desfrutantes do alimento diário. E o título da semana geral é, por que me chamais senhor? É uma pergunta, né gente? Louvado seja Deus. Deus sempre está dizendo para mim e vocês, por que sim me chamam de senhor? Nós temos que estar sempre atentos que Deus está nos falando. Louvado seja Deus. Estamos na terceira semana, né? A maioria está na terceira semana e ele pede para mim e vocês, na leitura bíblica, eu leio Mateus 7, 24 ao 27. Já lemos, né? Mas é bom reler novamente. Também ele pede aqui, o Mateus, na hora eu leio, o Mateus 7, 24. Que diz para mim, vocês, nós já lemos bastante, né? Mas é bom reler novamente. Todo aquele, pois, que me ouve estas minhas palavras, ouvi essas minhas palavras e as práticas, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre o que? A rocha. Portanto, o versículo já diz tudo. Nós temos que ser, que ouvir, não é escutar, é ouvir as palavras do senhor, as praticar, praticar ela no nosso viver. Ele compara com o que fez uma casa e ficou, fez uma casa na rocha. Essa rocha nós sabemos que é o nosso senhor. Portanto, amados e amados irmãos, vamos edificar nesta rocha. E o título de hoje é vir, ouvir e praticar. Três palavrinhas bem desfrutado. E são cinco parágrafos, tem algumas pepitas bem desfrutantes. Eu vou começar pelo primeiro dizendo assim, que no evangelho de Mateus, lemos a seguinte posição. O que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro desfilho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu, sim. Sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Mas, este respondeu, não quero. Depois, arrependeu-se e foi. Vejamos, o homem tinha dois filhos e não os incumbiu de ir e ir à praia ou ao parecido. Ele deu a mesma incumbência a ambos. E hoje, trabalhar na vinha. Portanto, amados, seus primeiros desfrutazinhos aqui já diz tudo, né? Muitas vezes o nosso senhor pede uma coisa a gente, a gente, claro, vamos sim. Mas aí, findamos não indo. E aquele que diz não, se arrepende e vai. Ou seja, amados e amados, irmãs. Vamos ser isso que quando o senhor dizia, tal canto, e você não dizia, eu vou e não ir. Vamos dizer, sim, com sinceridade. Sim, eis-me aqui, senhor. Usa-me a mim. Nós temos que dizer assim ao nosso senhor, amém? Veja só, que sou um exemplo de dois jovens. Essa história tem um significado profundo. Quantas vezes o senhor nos mostra fazer algo e nós dizendo sim, senhor. Logo depois, por qualquer motivo não, não fazemos, é verdade. Como também aqueles que, quando incumbido de servir ao senhor, diz que não podem, que não querem, mas constrangido, arrepende-se e fazem. Quais desses, olha, quais desses fazem a vontade de Deus? Evidentemente, nessa ordem, os últimos, pois mesmo dizendo que não querem fazer, fazem. Todavia, o que interessa é responder a seguinte questão. que tipo de cristão eu sou? Sou o primeiro filho ou como o segundo? Ó, senhor Jesus, que o senhor tem misericórdia de cada um de nós, né, amados? Vamos ser o segundo que diz, vamos ser o primeiro mesmo. Falar com sinceridade. Sim, eu vou, senhor. Ó, senhor Jesus, vamos ser sinceros diante do senhor e falar com convicção, porque quem está nos mandando é o nosso senhor, amém? Louvado a Deus. Temos que ter essa convicção, mas quando o senhor falar, não negar o falar do senhor, amém? Louvado, ouvir, não escutar, mas ouvir, amém? Louvado seja Deus. Ele diz assim, eu vejo de Lucas, existe todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrei a quem é semelhante, que é demais, é semelhante, é um homem que edifica uma casa, cavou, abriu a profunda vale e lançou o alicerce sob a rocha e vindo a enchente a rajose, o rio contra aquela casa e não pôde abalar, pois ter sido bem construída. Ó, senhor Jesus, por isso que precisamos estar firme, amados, na rocha, essa rocha, com certeza, ela nunca funda, nunca quebra, que é o nosso senhor. Prestemos atenção a esse versículo, primeiramente o senhor diz, tudo aquele que vem a mim, indica que antes de fazer qualquer coisa, é necessário ir até ele. Esse ponto aqui é muito sério e interessante, certo, amados? Por isso que muitos de nós, muitas vezes, sofremos bastante, porque nós, veria o senhor, nós vamos, nós tomamos a dianteira, digamos assim, eu vou fazer e já combinando que vai dar certo. Por exemplo, hoje é, quinta-feira, amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, sem consultar o senhor, sem dizer assim, se Deus permitir. Muitas vezes não diz isso, nós queremos fazer, né, gente? Mas é bom nós dizer, se Deus permitir, amanhã aí sim, porque tem o si, tem a permissão do senhor, mas nosso Deus é tão maravilhoso, nós falamos tanta loucura ainda, ele ainda deixa a gente fazer. Ó Deus maravilhoso, mas é bom a gente ir ao senhor, ó Senhor Jesus, Jesus, ó Senhor Jesus. É que eles, precisamos ser esse tipo de cristão que vem até o senhor, o pai, ouvir e depois fazer o que ele incubiu, tá? Aqui já diz tudo, nós precisamos ser esses cristãos que tem que ir ao senhor, ó senhor, por isso, amados, não vamos tomar qualquer decisão por nós mesmos, sabemos que se eu e vocês tomar decisões por nós mesmos, com certeza, amados, nós vamos se ferrar, nós vamos tomar, ouvir primeiro o senhor e onde tá, para que ele possa falar aos nossos corações, louvado seja Deus, que o senhor tenha misericórdia e cada um de nós, e cada um de nós possa estar praticando o seu falar, louvado seja Deus. E eu vou passar aqui a página aqui, essa semana, lá no fim, são cinco parágrafos e aqui, ó Senhor Jesus, no senhor que ele diz assim, preste atenção, o senhor afirma no versículo assim aqui, sem ele nada podeis fazer, ó Senhor Jesus, e ainda, não foste vós que me escolheste, a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permanece, a fim de que tudo, quando pedis ao meu nome, ele vou-lo conceder, portanto, amados, nós temos que ser esses e essas que temos que ir ao senhor, pedir ao senhor, e reconhecer realmente que nós não somos nada, ó Senhor Jesus, e aqui, ele na frente diz assim, o senhor está dizendo, vem a mim, permaneça em mim, ouça a minha voz e eu enviarei para frutificar, portanto, o senhor quer que eu e vocês ouçam a voz dele, para que ele possa, através de nós, dar fruto, sabe o que significa isso? Ele diz assim, que devemos ir ao senhor, unir-nos a ele e permanecer nele, e assim agiremos conforme a vontade do pai, esse processo é necessário para dar frutos, e se você une ao senhor, o pai lhe dará tudo que você precisa, inclusive os frutos, por isso amado, no vizinho aqui, já disse tudo, nós precisamos estar unido ao nosso senhor, lembre-se, essa leitura de hoje, vem para que nós possamos abrir os nossos ouvidos, lembre-se bem, lembre-se bem disso, e praticar a palavra de Deus, louvado seja Deus, fiquem todos com o nosso senhor, e lembrando, se ganharem algo da palavra, passem uns para os outros, é preciso, nós precisamos encorajar os outros, amém? Jesus é o nosso senhor, sim!